Olá pessoal, meu nome é Marcelo Cordeiro Júnior, mais conhecido como Marcelo Fofão. Se você é saxofonista, preste muita atenção. Estou montando a quarta turma para fazer o curso de sonoridade. Se você não evolui, talvez é porque você não tem um professor ou você não tem um material organizado. E o curso de sonoridade tem um material imenso para você se organizar e para você estudar. Apostila em PDF com mais de 400 páginas, playbacks, claro que mais PDFs avulsos com frases para você se divertir, aquecer e estudar. Você também vai ter acesso a mais de 360 vídeos que estão hospedados em meu site. E é claro que esse curso não é aquele curso que você compra e se sente abandonado. Não, não. Você tem acesso a um fórum no WhatsApp, onde você pode perguntar tudo a respeito dos vídeos que você está assistindo, da apostila e de outras coisas que fazem parte da matéria sonoridade. Mas eu não estarei falando somente de sonoridade, pois sonoridade está na improvisação, está no repertório, está na interpretação, está na transcrição, está em vários assuntos musicais. Eu estarei abordando também estes assuntos. Para quem o curso é recomendado? Para iniciantes que têm mais de três meses de saxofone, intermediários e profissionais. Esse curso é um curso para tornar o aluno independente na matéria sonoridade. E se você chegou até aqui é porque você está interessado em evoluir. Mas eu preparei um trailer para você assistir. Assista este trailer. E depois que você assistir, preste muita atenção. Há quanto tempo você vem praticando a música no saxofone? Quanto tempo você consegue tocar sem sentir dores ou queimação aqui na região da embocadura? Às vezes na igreja você toca três, quatro hinos e já sente a embocadura doer. Que tal, hoje mesmo, você pegar o seu instrumento e começar a lapidar a sua articulação? Quais são os jogos da nossa mente que impedem a gente evoluir? Durante um minuto o seu saxofone vai melhorar e muito. É mesmo. Por isso que meu saxofone tem um som diferente. O seu é igual o meu, é a mesma marca. Mas o seu parece que tem mais harmônico. Michael Brecker usa muito esse efeito. Dica para você que gosta daqueles agudos, que tem aquela sonoridade específica que dá uma reação no nosso corpo, com a nossa percepção. Que a gente fala, nossa, que agudo bonito. Se você pressiona com muita força, saiba que não é necessário. De 0 a 10, você pode pressionar. Hoje eu quero continuar o tratamento da sua coluna de ar. Um assunto que muitas pessoas não percebem que estão atoladas até o joelho no vício. Na região grave parece uma pessoa tocando, na região média parece outra, na aguda parece outra pessoa tocando. Eu vou lutar e vou correr atrás, porque eu não posso desistir, porque é isso que eu gosto de fazer. Se você realmente gosta de tocar saxofone e quer evoluir, meu, você está esperando o quê? Procure um link aqui embaixo, aqui do lado, aqui em cima. Clique no link do PagSeguro e você vai ver o valor do curso e as condições de pagamento. Se você quer ganhar um big de um desconto, entre em contato em um número que você está vendo aqui, DDD11. Entre em contato pelo WhatsApp e você vai ganhar 30% de desconto se fizer uma transferência a um depósito bancário. Faça um investimento em você. Você está investindo em equipamentos, mas está esquecendo de investir em você. É muito bom e muito legal investir em equipamentos, mas é legal investir em você, porque assim você vai conseguir escolher até mesmo melhor os equipamentos. Então, saxofonista, chegou o momento de você evoluir. Curso de sonoridade vai te ajudar a evoluir. Se você tiver dúvidas, comente aqui embaixo para eu responder essas dúvidas. E se você tem um amigo saxofonista que precisa ouvir o que você ouviu, encamine esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seu amigo ou com a sua amiga saxofonista. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo falando ainda mais sobre esse curso fantástico de sonoridade para saxofone. Um grande abraço e valeu!